Nesse momento nós estamos aqui no quartel da Polícia Militar em reunião com todos os policiais, com a Guarda Municipal para tranquilizar a toda a população, a todos os nossos alunos profissionais da educação das medidas que vamos estar tomando para que os nossos alunos e todos que estejam ali no quadro de funcionários da escola estejam mais assegurados. O município de Serrano do Maranhão já está em processo de licitação para colocar câmaras em toda a cidade além de colocar também nas escolas portas de giratórias com detector de metais para assim trazer uma segurança maior a todos os nossos alunos. Nós já estamos também com os trabalhos da Guarda Municipal já intensificando cada vez mais nas escolas juntamente com a polícia onde a nossa chefe da Guarda Municipal vai estar falando mais detalhes desse trabalho. Então a Guarda Municipal já começou a ronda escolar juntamente com a Polícia Militar está todos os dias nas escolas dando a sensação de segurança não só para os alunos mas para os demais servidores da escola. Então o que é que a gente quer? Que as pessoas não fiquem em pânico, que se acalme, que nós estamos tentando fazer da melhor maneira a segurança da sociedade serranense. Já recebemos uma circulada com a manda de geral, o coronel Ernesto Mizeira tratando das abordagens, das visitas, para nós intensificarmos as ondas nas escolas. Isso já estamos fazendo desde ontem. Nosso comandante do 25º Batalhão Alexandre Lamar reuniu os comandantes de companhia. Isso o Sargento Ednaldo já recebeu orientações que irá fazer palestras, reuniões com os pais, alunos e professores das escolas. Obrigado.